Anteriormente em Brookhaven, experimento zumbi Hã? Quem é você? Quem é você? Aonde eu tô? Que lugar é esse? Os zumbis só aparecem de noite. Por enquanto, tá aceito. Será que... Essa agência está por trás de tudo? Será? A gente precisa... Hã? Que barulho é esse? Que? Que barulho? Eu tô escutando barulho! Eu tô escutando barulho! Corre, se esconde! Se esconde aqui! Vem pra cá! Se esconde aqui! Se esconde aqui! Se agacha! Se agacha! Oito anos atrás... O novo vírus que tá assolando a cidade já tá sendo trabalhado numa cura entre todos os países e todas as universidades. Bom, a cura mais propensa a ficar pronta antes é a cura do doutorê, que as pesquisas estão sendo mais confiáveis, podemos dizer assim. Acredito que o pânico que está ocorrendo na cidade nesse momento será aliviado. Fiquem com as imagens do que está acontecendo lá fora. O que? Como assim um vírus novo? Eu nem sabia que tava rolando esse negócio de vírus. Meu Deus, a cidade tá ficando maluca. Olha o tanto de gente correndo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que voltar pra delegacia. Será que... O capitão... Deixa eu acessar os bancos de dados pra ver. Meu Deus, quantos casos. Os casos só estão subindo. Eu preciso falar com o capitão. Eu preciso ir até a delegacia. Meu Deus, eu preciso avisar toda a corporação. Deixa eu pegar meu carro. Eu preciso avisar o capitão. A gente vai ter que tomar alguma medida. Eu vou até ligar a sirene. Vamos na velocidade máxima. Ah, o carro deles tá aqui. Nossa senhora, eu bati o carro. Não tem problema. Vou correr. Capitão, capitão, capitão. Capitão. Oi, oi. O que você tá gritando? Capitão, você viu os últimos noticiários? Não, eu não vi. Eu tava em serviço. Não consegui ver o que aconteceu. Capitão, você precisa ver o que tá acontecendo. Parece que tem um novo vírus assolando a cidade. E parece que o tal do Dr. E está fazendo uma nova vacina pra que a gente consiga fugir desse vírus. Mas a cidade tá ficando maluca. Você viu as últimas imagens? Liga no noticiário. Você precisa ver. Eu não vi, eu não vi. Eu vou ligar aqui. Atenção, atenção, notícia de última hora. Acabamos de saber por uma de nossas fontes que o Dr. E foi assassinado e uma de suas amostras da cura acabou sendo roubada. Vocês receberão um alerta de emergência urgente em seus celulares junto com o código e um alerta emergencial. Um alerta enorme na cidade pra nossa evacuação será mandado pra todos vocês. Peço a todos vocês que tenham calma, que é uma situação realmente muito difícil de acontecer e que torcemos pra que tudo dê certo. Que? Como assim? Parece que o Dr. E acabou de ser assassinado. O que? Como assim assassinado? Não acredito. Ele acabou de ser assassinado e roubaram o negócio, a cura. O que a gente vai fazer, capitão? A gente precisa fazer alguma coisa. Meu Deus, a gente tem que falar com o prefeito. Vamos lá. Vamos. Meu Deus. Rápido. Será que o prefeito tá trabalhando nessa hora? Eu não sei. Vamos, vamos, vamos. Só atravessa correndo. Vamos lá. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, meu Deus. Vamos, 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 vamos. Prefeito, prefeito. Ah, fala. O senhor não viu o noticiário? Prefeito, você sabe do que tá acontecendo na cidade? Ah... De acordo com o que eu fiquei sabendo aqui pelo relatório que meu ministro... Meu ministro, ó. O meu... Eu esqueci o nome do cara que entregou o formulário. Ah... O jornalheiro, vai. Ele me falou que o Dr. E, ele morreu e alguém roubou a cura. O quê? Mas como assim? Realmente. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente tá em risco. A cidade inteira. Calma, 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 calma. Ahn... Gente, ó. O negócio é o seguinte. Ahn... Capitão, me passa o relatório. O relatório é que a cidade inteira tá um caos. Praticamente não dá pra fazer nada. Tão roubando todos os mercados e lojas da cidade. E a gente não tem o que fazer. Literalmente. Bom... Bom, o negócio é o seguinte, ó. Bom, em questão da cidade, eu já emiti um som de evacuação... Não, alarme de evacuação. E eu já tô usando o restante. Mas eu preciso que vocês dois peguem o helicóptero e vamos pedir ajuda na cidade vizinha. Ok, ok. Prefeito, você pode lançar aquela sirene de alerta? Tá bom. Vamos. Bora, capitão. Bora, bora, capitão. Vamos, 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 vamos. Cuidado, viu? Obrigado! Vamos, soldados. Vamos, soldados. Meu Deus. Isso aqui tá um caos. Corre, capitão. Corre, capitão. Muito. Vamos, 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 vamos. Vem, capitão. Entra, 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 capitão. Vamos, vamos, vamos. Pra qual cidade a gente vai? Vamos pra leste ou oeste? Eu acho que oeste é a cidade... Vamos pro oeste. Oeste é a cidade mais perto. Então vamos. Vamos. Capitão, está escutando esse barulho, capitão? Esse barulho... Eu acho que estamos apalhando os motores, não. Capitão, não, não, capitão! Não, capitão! Lá, lá, lá... Hã? Como assim? Como assim? Pera aí, tem uma pessoa aqui... Pera aí, deixa eu ver os batimentos cardíacos dela, ver se ela tá viva. Hã, calma aí, deixa eu ficar aqui do ladinho. Mano! Pera aí, o coração tá batendo. Será que ele tá infectado? Ele não tá com suspeito de infectar, mas ele tá bastante acabado. Nossa, a roupa tá rasgada. Caraca, nossa, essa pessoa aqui deve ter acontecido uma coisa muito grave com ela. Eu acho que é melhor eu levar ela no hospital urgente. Ai, ai, é pior que... Eita, vem, vem, ser humano. Tá bom, então. Vai vir assim mesmo. Caraca, é melhor eu ir mais rápido pro hospital. Porque, tipo, eu tenho que tratar os primeiros socorros dele, velho. Porque não sobrou ninguém na cidade, ninguém, é absolutamente só eu. E ainda bem que não é o horário dos zumbis, por enquanto. Ai, 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 vamos ver, vamos ver aqui, rápido. Caraca, eu vou te deixar aqui. E pior que eu não sei seu nome, eu não sei nada sobre você. Mas eu acho que você vai ficar aqui por um bom tempo. E pior que eu vou ter que cuidar de você e de mim. Ai, 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 vou procurar comida, viu? Se cuida. Nos dias atuais... Você escutou esse barulho? Que barulho foi esse? Caraca, foi um... Eu também não sei. Eu acho que ele veio daqui, deixa eu ver. Não, vai não, vai não, vai não. Calma, eu vou ver, eu só vou ver. Parece que não tem ninguém. Não tem ninguém. Juninho não vai. Juninho não vai. Calma, não tem ninguém. Meu Deus, é um zumbi, é um zumbi. Corre, corre. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Onde tem saída aqui? Aqui, ó. Aonde? Vai, rápido, ele tá atrás de mim. Pula, pula, pula. Corre. Ali. Tem um caminhão ali. Corre, corre, corre pro caminhão. Meu Deus, ele tá seguindo a gente. Vai, 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 vai. Entra, entra, vai. Atropela ele, atropela ele, atropela. Boa, vamos, vamos, vamos. Meu Deus, foi por muito pouco. Corre, corre. Vamos pro bunker. O caminhão não corre, ele anda. Vamos pro bunker, a gente precisa voltar pro bunker. Meu Deus do céu. A gente acertou. Foi por muito pouco. Tá acabando? Tá acabando a gasolina? Então aí, então aí. Vamos, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Daqui, vem. Corre. Vamos. Entra no bunker. O bunker, meu Deus, aquele zumbi, será que ele, será que ele morreu? Desce rápido, vem. Vem, 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 vem. A botão. Nossa, foi por muito pouco. Meu Deus do céu, foi por muito pouco. Meu Deus não quer ir, fecha. Aí, pronto. Meu Deus, eu, eu achei meio estranho, porque quando eu passei na, na frente da delegacia, aquilo me pareceu tão familiar. Meu Deus. Eu acho que deve ser alguma coisa das suas memórias, ou se não, criando mesmo. Será? Eu não me lembro de muitas coisas. Eu acho que se a gente voltasse lá e eu conseguisse ver alguma coisa... Primeira regra de sobrevivência que eu aprendi, sempre ande armado, entendeu? Eu posso pegar uma dessas daqui? Deixa eu ver. Ué, rapaz, calma aí, tu mira pro outro lado, rapaz, isso aí tem munição. Olha, até que, até que eu me dou bem com esse negócio aqui, né? Ué, abaixa a arma, abaixa a arma. O nosso lema é o quê? Quando você for andar com a arma, ou com a arma pra baixo ou pra cima, entendeu? Entendi, só se a gente ver alguma coisa, a gente mira. Exatamente. E cuidar de não acertar os computadores, viu que isso aqui foi caro. É, aqui eu tô vendo que você já acertou aqui, né? Eu tô vendo aqui que você já acertou aqui, né? É, sem querer acertei, tive que ir lá... Meu Deus, meu Deus. Olha ali, olha ali, olha ali. Sai daqui, sai daqui. Ai, 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 nossa, tem um zumbi aqui dentro. Atira, atira, atira. Caiu, caiu, caiu. Vamos levar esse zumbi pra fora, vai. Meu Deus, eles estão conseguindo entrar aqui dentro. Eu acho que... Será que eles são atraídos pelo barulho? Eu acho que sim. Eu vou levar logo esse zumbi pra fora, né? Deixa eu te ajudar. Não é que isso. Vamos tentar ir até a delegacia. Eu acho que se a gente for lá, a gente vai conseguir alguma coisa. E foi assim que eu consegui capturar um zumbi, tá vendo? Meu Deus, que perigo. A gente quase, quase foi pego por ele. Vai devagar. Ei, vai devagar. Calma aí, rapaz. Vem aqui, vem. Deixa eu descartar ele aqui no lixo. Você não vale nada, mas eu gosto de você, zumbi. Bom, ele não ficou aí dentro, mas deixa ele aí. O que é isso daqui na mão dele? Você tá vendo isso? Ei, ei. Isso, larga. O que é isso? O que é isso aqui na mão dele? Você tá vendo alguma coisa? Pera, pera, pera aí. Fica com a doze... Fica apontando nele. Vai, pera aí que eu já volto. O que é isso daqui? Meu Deus, ele me deixou aqui sozinho à noite. Ai, meu Deus. Sorte que já tá... Ai, ele nasceu, ele nasceu. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caraca, tu é ruim de... Abre, mas eu preciso treinar com você, bala, meu amigo, ô bicho ruim de mira. Eu sinto que eu já fiz isso. Caraca, tu precisa me dar a mira, viu? O que é isso na mão dele? Pera aí, deixa eu analisar. É uma seringa. Por que que esse zumbi tá andando com uma seringa? Será que é a mesma seringa que a gente viu no laboratório? Deve ser, mas... Será que ele foi mandado por alguém? Será que ele deve estar sendo mandado? Ou... Será que esses zumbis têm alguma consciência? Será? Eu não sei, a gente precisa descobrir isso. Vamos pegar essa seringa na mão dele. Deixa eu pegar aqui. Tá, eu tô com a seringa aqui na mão. É, cuidado com isso, viu? E pior que eu pensava que eu fosse o único que tivesse mandado essas seringas. Muito estranho isso daqui. Eu não sei por que que esses zumbis tão andando com essa seringa. Mas eu acho que a gente precisa ir pra delegacia. Parece que... Meu Deus, ele levantou de novo! Sai! Deita! Sai daqui! Acertei! Acertei! Caiu na piscina. Ele caiu na piscina. Nossa senhora! Como que eles conseguem se reviver? Será que eles são imunes? A bala? Bom, pelo menos tá ficando de manhã. Vamos correr pra delegacia. Vem, eu tive uma ideia. Vamos, rápido, rápido. Bule aqui, bule aqui. A gente corta o caminho, vem. Vamos de caminhão, vem. Rápido. A gente... Se a gente encontrar algum problema... Mas a gasolina tá cá, tá assim com o conto. Não, deixa aí. A gasolina tá cá, rapaz. Deixa o negócio aí. Vamos, qualquer coisa aí, eu pago a gasolina. Vamos, vamos, vamos. Ele nasceu de novo! Meu Deus, ele vai perseguir a gente. E se esqueceu que ele queima no sol? Relaxa. Vamos, é verdade, é verdade. Ah, e uma coisa que eu esqueci de te falar. Tem alguns zumbis especiais, viu? Uns zumbis especiais? Como assim zumbis especiais? É, tem uns zumbis que renascem, por exemplo, aquele lá não tá morrendo, porque tipo, a maioria dos zumbis morre ou com sete tiros ou com tiro na cabeça, entendeu? Aí tem um zumbi que você atira nele e ele renasce, porque tipo, em tempo de três segundos, quatro segundos, por aí, e o restante eu não sei, entendeu? Como assim a gente precisa estudar isso? Agora que eu tô com essa vacina aqui, a gente vai ter que estudar ela. É, rapaz, abaixa aí, cuidado comigo. A gente vai ter que estudar ela, mas vamos se armar primeiro. Primeiro eu vou pegar aqui uma arma e uma pistola, porque as minhas balas tão acabando. E eu vou tentar ver também se eu consigo, pelo menos, uma nova roupa. Você trouxe o pendrive com você quando você tava... Você viu no seu bolso se tem alguma coisa aí, tipo, pendrive, alguma coisa assim do tipo? Não, no meu bolso não tem nada. Minha roupa parece que tá toda queimada, parece que eu sofri algum tipo de acidente. Mas parece que eu lembro de alguma coisa dessa... Tem mais um zumbi passando lá fora! Meu Deus, será que é o daqueles especiais? Ele tá na sombra. Meu Deus, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com esses zumbis, a gente não pode ficar infectado. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Vê logo, rápido! Calma, ele está lá fora, ele... Ué! Pera aí, tá com a outra seringa! Azul! Como... Como que esses zumbis... Da onde esses zumbis estão saindo? Parece que isso... Parece que isso tá sendo feito de propósito. É, parece que alguém tá mandando. Ô... Ei, rapaz, baixem esse daí. Já falei mais de mil vezes. Vamos tentar pegar mais essa seringa, porque a gente precisa... O quê? Ele está armado! Como assim? Calma, calma, não vai! Calma, 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 calma! Ai, ele tá atirando, ele tá atirando! Volta pra dentro, volta pra dentro! Calma! Atirei, atirei! Peguei, peguei, peguei! Como que esse zumbi está armado? Parece que esses zumbis não são como qualquer zumbi. Eu não tô falando que tem alguns zumbis especiais, esse aí deve ser um dos outros. Pera aí, eu vou procurar aquela seringa aqui no corpo dele. Vem aí no bolso, vai, vem aí no bolso dele. Ah, quer saber, velho? É melhor matar esse zumbi antes de... Isso tudo acontecer, vou dar o último golpe finalzinho. Não, 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 calma, pera, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Fala a sua ideia, vai, se a sua ideia é convencer, eu não dou o final dele. E se a gente voltar pro bunker, levar ele, prender ele e fazer uma experiência com essas seringas e ver o que que acontece? Talvez a gente tenha alguma resposta do que tá acontecendo. Hum... Não, é uma ideia, né? Calma aí, eu entendo que nós estamos em um departamento de polícia, deixa eu pegar aqui a ogema. Isso, pega essa ogema, a gente prende ele com essa ogema no bunker. Ei, 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 fica com arraminado nele, pra caso ele ressurgisse. Tá. Eu vou pegar uma corda lá dentro também, já volto. Pega a ogema, eu vou segurando ele aqui. Bom, negócio é o seguinte, eu peguei aqui a ogema e... Eu peguei um taser pra ele ficar comandando nós. Me dá ele aí, vai. Não, vamos levar, eu tô levando ele, pode deixar, deixa que eu levo. A gente precisa levar ele, porém eles não podem andar no sol, a gente precisa de alguma... Eu sempre ando pro devininho, vai, entra aí. Boa, vamos, vamos. Pega aí. Por aqui, por aqui, vamos. Tá bom, vamos. A gente vai ter que ir andando porque acabou a gasolina. Ô, melhor, sabe o que a gente faz? Acabou a gasolina? Acabou? Acabou. Eu não falei que é pra gente ter gastado a gasolina, rapaz. Qualquer coisa a gente busca... Ai, o sol tá vindo aí. Qualquer coisa a gente busca de novo no coiso. Já tá no entecendo, rápido, vamos? Vamos. Bom, agora a gente só precisa prender ele em algum lugar. Solta ele aí. Eu vou colocar ele aqui na cadeira. Eu vou colocar ele aqui na cadeira. Não, aí não, louco. Aqui, ó. Aonde que a gente prende ele? Aqui, ó. Mais longe de nós. Aqui tem um negócio que dá manter ele vivo. Vamos deixar ele aqui. Aí, larga ele aí. Pronto. O resto deixa o que eu faço. Pronto, agora prende ele. Enquanto você prende ele, eu vou dar uma olhada nas câmeras da cidade pra ver se a gente consegue encontrar alguma informação do que pode estar acontecendo lá fora. Tá bom. Parece que o nosso esconderijo não tem nada acontecendo. A cidade tá bem calma, viu? Tá acontecendo alguma coisa aí ou tá de boa? Não, a cidade parece que tá bem calma. O parquinho não tem ninguém. O quê? Dei direito, viu? Peraí. 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 Tem uma pessoa. Eu tô vendo uma pessoa comendo... Comendo pizza. Tem uma pessoa no mercado. Ave Maria, esse cara vai pegar podre, viu? Calma aí, a gente... A gente tava vencendo mais de uma semana. A gente precisa procurar essa pessoa. A gente precisa encontrar ela. É o primeiro sobrevivente que a gente encontra. Ele deve ter alguma informação. Como é que ela é? Me diga, me diga. Ela tá usando uma máscara. A gente precisa encontrar ela. A nossa próxima missão vai se encontrar essa pessoa.